Estudantes de medicina veterinária da PUC Goiás estão ajudando na campanha de vacinação contra a raiva. O repórter Renato Violi tem mais informações. Oi Bruna, aqui no Campus 2, onde fica a Clínica Escola de Medicina Veterinária, a aplicação está sendo realizada sempre na parte da tarde, até sexta-feira. Então a vizinhança pode trazer o seu bichinho para se imunizar e garantir boa saúde. Eu estou aqui com o professor Iago Martins de Oliveira, que tem mais informações para a gente. Primeiro vamos explicar para quem está nos assistindo o que é a raiva. A raiva, pessoal, é uma doença de caráter zoonótico, ou seja, é uma doença que acomete humanos e animais e essa transmissão pode acontecer entre as espécies. É uma doença causada por um vírus que já existe há muitos anos e é uma doença bastante importante para a saúde pública porque tem uma alta letalidade. Então ela não possui tratamento, uma vez que o indivíduo, seja ele humano ou animal, é diagnosticado. E a melhor ferramenta, portanto, é a prevenção. É uma doença que cursa com sinais neurológicos, alterações gastrointestinais, mas principalmente alterações neurológicas. Professor, e essa aplicação aqui na PUC Goiás, ela é gratuita em parceria com a prefeitura? Essa aplicação é gratuita. A PUC Goiás tem uma parceria com a prefeitura. Nós estamos fazendo a campanha durante toda a semana, no período da tarde, e a imunização é a melhor arma para controle, para evitar que a raiva possa acontecer. E o que é preciso? É preciso que o animal seja trazido. A gente está evitando vacinar, por exemplo, cadela gestante ou cadela lactante. Precisa ter uma idade mínima de seis meses, tanto para cão quanto para gato. É importante que esse animal esteja acompanhado por um adulto e não por criança. E aqui a gente vai instruir melhor sobre como a vacinação é feita, os cuidados pós-vacinação. A gente entrega um cartão para confirmar que a vacinação foi realizada. Ou seja, mesmo quem não tem o cartão do bichinho, aqui faz na hora. Mesmo quem não tem o cartão, traga o animal, a gente faz o cartão, vai fazer uma rápida entrevista. A gente vai fazer alguns questionamentos, até para algumas questões epidemiológicas, de fazer algum inquérito. Mas não é obrigatório trazer o cartão de vacina. A gente faz aqui o cartão que é disponibilizado, inclusive, pela prefeitura. Vamos só reforçar o convite, então, para quem está assistindo. Onde aplica e qual é o horário para essa aplicação? Pessoal, então, eu convido a todos, os tutores e proprietários de cães e gatos, a participar da campanha de vacinação para controle da raiva, campanha de vacinação antirrábica, aqui na PUC Goiás, na Clínica Escola, todos os períodos da tarde, das 2h até às 16h. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação. Bruna, espero que as pessoas aproveitem essa oportunidade, então, e garantam vida e saúde para o seu bichinho. Volto com você. Obrigado. Obrigado.